Mas assim, os clubes brasileiros vão ficar aqui no nosso território, tá? Quando tu vai fazer uma negociação dessa e vão te apresentar, se tu tá mal, tu tem que... Se tu não fizer logo ali, tu vai te dar problema, tu vai fazer um mau negócio. Um péssimo negócio. Eu tenho sempre dito isso, é verdade? E é verdade isso. A SAF, ela veio e é um baita negócio, diferente lá daquelas besteirinhas que nós tínhamos do clube empresa, que botou o Paulista na vigésima divisão, o Vitória é a mesma coisa, porque nós não estávamos preparados, não tínhamos a cultura. Agora nós temos dirigentes que nós formamos, nós temos executivos dentro dos clubes que nós precisávamos, e executivos na área de finanças, administração, não só na área de futebol. E esses caras enxergam longe. Agora, se tu vem para o Inter e para o Grêmio oferecer, gente, nós vamos sentar, vamos ver tua proposta. Não, a minha é tanto. E eu vou administrar parte desse dinheiro. Se não, fica nas mãos dele, tu não sabe o que vai acontecer com essa...